Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer! O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Já clica nesse botãozinho vermelho aí, se você ainda não é inscrito, deixa bastante like e também deixa o sino ativado na opção todas pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? As minhas amigas, os meus amigos da casa, aquele abraço todo especial! E gente, para tudo, porque hoje é sábado, é dia de Hashtag Elas por Elas em parceria com o canal Crochês da Adri. E eu tô aqui, ó, nesse cenáriozinho que eu montei no canto da minha cozinha, fotografando e admirando a peça da nossa hashtag de hoje, né? Que a gente resenhou aí. Se você ainda não conhece essa hashtag, então, ela funciona mais ou menos dessa forma. Eu e a Adri escolhemos um trabalho na semana pra estarmos resenhando eu e ela, confeccionamos a mesma peça, ela com os materiais que ela tem disponível, né? Com agulha dela, atenção de pontos dela e eu aqui. Moramos bem longe uma da outra, ela mora lá em Goiás, ela mora aqui no sul, né? Em Santa Catarina. E pegamos a mesma peça pra resenhar pra vocês, pra trazer depois aqui, mostrar pra vocês a nossa confecção, estar indicando a artesã e estar falando um pouquinho da nossa experiência com essa peça, tá bom? É mais ou menos assim que funciona a Hashtag Elas por Elas. Se você é uma dessas artesãs que já entrou em contato, pediu pra gente estar resenhando alguma peça específica ou uma peça sua, peça calma, que a gente diminuiu um pouco os dias da semana aí pra estar com o nosso quadro por conta das correrias do final do ano, tá, gente? Mas a gente vai chegar até o seu pedido. E você que ainda não enviou pra gente, entre em contato lá pelo direct, arroba trecos e trecos underline, chama lá e manda pra nós a sua dica. Gente, eu tô encantada, de verdade. É uma peça muito rápida de fazer. Eu fiz em menos de uma hora e meia essa peça. É bem econômica. Já vou mostrar pra vocês aí o peso, né, dela na balança. E ela ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 46 de largura. Tá ali um pedacinho, né? Eu já vou parar de fazer suspense. Então, gente, tá aqui. Bem econômico. 252 gramas apenas de fio 6. Então, você vai poder economizar bastante aí com esse modelo. Deixa eu falar um pouquinho da professora. O que eu achei dessa didática. Amei a videoaula. A professora é super didática. Inclusive, nesse canal tem muitas peças lindas, maravilhosas. Ela é bem atenciosa, tá? Ela explica direitinho. Você pode fazer aí a videoaula. Pode fazer essa peça ou qualquer outra peça do canal dessa professora que você vai amar. Depois conta aqui pra mim se você já fez alguma peça desse canal. Se você já conhecia essa lindona, essa artesã maravilhosa ou não. Tá bom? E se você ainda não conhece, vai lá e depois me conta o que você achou. Então, gente, essa cor aqui é a cor 16 da linha Amazônia da Teste, o São João, tá, gente? Gente, muito linda. Tô apaixonada. Eu até já tinha divulgado meus stories hoje lá no Instagram. Quem me segue lá já viu ela. Tô apaixonada nessa cor, gente. Ela é um caqui. É um caqui ou um café com leite bem clarinho, sabe? E olha que lindo que ficou, gente. É o Centro de Mesa Fácil Tainá, lá do canal da Carmen Crochê. Exatamente. Ela tem muito trabalho lindo lá pra mesa. E eu me encantei por esse centrinho de mesa, por conta do square, né? Eu tenho até alguns squares aqui guardados há um tempão, iguais a esse, marronzinho. Quem me segue aqui vai lembrar que eu já mostrei alguns vídeos aí, dei algumas dicas pra fazer trabalho com ele. Então, assim que eu coloquei o olho e eu vi esse square, eu pensei, eu tenho que fazer porque eu amo esse square, gente. Olha aí. O resultado não poderia ter ficado melhor. Eu amei mesmo. Muito obrigada, professora Carmen, por estar compartilhando sempre com a gente seus conhecimentos. E você que gostou, vai aí na descrição desse vídeo. Veja o link da videoaula. E também vai lá ver o da Adri, gente. Vocês vão amar a cor que a Adri escolheu pra estar fazendo dela. E, com certeza, os números dela serão diferentes do meu, né, gente? Porque ela tem tensão de pontos diferente, o material dela também é diferente do meu. Então, são três opiniões, né? A minha, a da professora e a da Adri, pra você ouvir primeiro, pra depois estar confeccionando. Não é legal? Muito bom, né? A gente ter essas opiniões antes de fazer a nossa confecção. Vou deixar mais algumas imagens aqui pra vocês. E, gente, eu acho que eu vou ficar com essa peça pra mim. Olha só, vai ficar bem bonito aqui nesse cantinho da minha cozinha. O que vocês acham? Eu deixo a minha panela aqui. Eu posso usar ele tanto aqui no meu cantinho da cozinha, quanto na minha mesa, que ele ficou show. Super combinou aí com a minha paleta de cores aqui da cozinha. Então, estou encantada. Vou deixar vocês com mais algumas imagens que eu fiz dele ali na mesa. E fique ligadinha aí. Não perca os próximos vídeos, que eu tenho certeza que você vai amar, gente, o que virá aí pela frente. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!